Fala galerinha do barulho, bem vindos a mais um vídeo nesse canal, e nesse vídeo eu vou analisar a Catrina Velarde com a canção Oi, que é uma versão em espanhol de Lyssen, da Beyoncé, eu quero, eu tô muito curioso pra ver como vai ficar essa canção, né, e nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica em relação ao comportamento vocal, em relação ao arranjo instrumental e a produção musical, portanto sempre que eu julgar necessário eu vou fazer minhas observações técnicas, a mensagem foi passada e vamos pro mais importante, vamos analisar Catrina Velarde. Eu tô sem palavras, Catrina me deixou sem palavras. Que interpretação fascinante! Devemos observar que estamos a poucos segundos já a música ter começado e a interpretação dela está maravilhosa. O espanhol dela tá incrível! O que é? O que é? O que é? O que é? Como lhe ora a minha canção Preciso tua atenção Debes ouir Oi, não sei quem sou Ni sei aonde vou Encontrar-me Hoje é minha missão É muito interessante a gente perceber Como é o trabalho vocal Da Catrina Porque a Catrina ela trabalha sua voz Ela cria dinâmica E essa dinâmica é muito conectada Obviamente com a dinâmica do instrumental também Então é incrível como ela desloca A voz dela É uma forma de trabalhar E projetar emoção Incrível O espanhol dela está incrível Incrível O trabalho do Belt está impressionante É claro Que a gente conhece a Catrina Temos muitos vídeos da Catrina No canal, então a gente sabe O quanto ela é talentosa Mas está impressionante O espanhol dela Surpreendente Uma projeção muito consistente O uso do vibrato Impressionante O vibrato é essencial Para inserir drama na canção E é emocionante Ouvir Catrina cantando Que cantora Que cantora incrível Eu tenho que encontrar Minha voz Nunca que assiste Esses desenhos que ela realizou Com a nota É incrível É um uso Do melisma O melisma É algo que Não é fácil de se fazer É preciso Saber Inserir o melisma E isso Catrina Ela dá uma aula De como fazer isso Olha a dinâmica da canção Como essa dinâmica É importante Para a interpretação Da música Nesse momento Ela trabalha Com o uso de voz mista Ela escurece a nota Ela usa um pouco Da voz de peito A voz de peito É muito utilizada Para escurecer E criar dinâmica Na canção É muito comum Muitos cantores Se utilizar Dessa região E no momento Que ela tem que ir Para o refrão Ela faz uma abertura E uma projeção Mais forte da voz dela E isso a gente Vai acompanhar Nessa interpretação Incrível da Catrina Olha como agora Olha como agora tem abertura Uma projeção Muito mais forte Da voz dela Ela desloca A região da voz dela Ela sai da região De voz mista E vai para a região Do uso De belt da voz E o arranjo Dessa canção Está sensacional No espanhol A região dela Está incrível Está incrível Uau Está sensacional Incrível Sem fôlego Olha o arranjo Desse instrumental Olha o arranjo Desses instrumentos É um arranjo R&B Com uma influência De passagem De música Jags Inclusive Catrina Ela insere Algumas pequenas Melodias Do jazz Na interpretação Dela Que incrível Como ela insere Emoção Ela foi muito emocionada Na interpretação Dela É incrível Que trabalho Fantástico Como ela trabalha Com a melodia Da voz dela Em harmonia Com todo o arranjo Dos instrumentos É incrível Que interpretação Maravilhosa Ela põe muita emoção Na interpretação Dela Ela desloca Ela desloca A voz dela De uma maneira Muito rápida Incrível O uso da voz De cabeça Com a voz Mista É fantástico E tudo De uma maneira Muito rápida Que interpretação Incrível Da Catrina Que fantástico Muito emocionante Muito técnico Uau Eu estou muito impressionado Com o espanhol Dela Mas que aula De interpretação A Catrina Teu nesse vídeo Incrível Um arranjo Instrumental Com a influência Do jazz Com passagens Que ela insere Em algumas pequenas notas Com jazz Num ritmo Do R&B Como ela trabalhou Essa voz De uma maneira Incrível Tudo aqui Trabalha De uma maneira Absurdamente Maravilhosa Catrina Era uma grande Cantora E a gente Deve Sempre valorizar Talentos Como a Catrina Que incrível Ela é muito Muito talentosa Mas essa análise Reação técnica Desse vídeo Se você quiser Ver mais reações A Catrina E ver Eu tendo quase Um infarto Aqui de ver Essa maravilhosa Cantora Se inscreva no canal Ative a notificação Clique no gostei Compartilhe esse vídeo Deixe mais sugestões Nos comentários Eu fico por aqui Eu espero que você Tenha gostado Desse vídeo E a gente se vê Na próxima análise Então Tchau Tchau